Uma brincadeira de mau gosto pode ter motivado o ataque de um adolescente a um colega de escola. O menino teve o material escolar danificado, foi cercado por outros alunos e resolveu se vingar. A polícia trabalha para solucionar o caso. O adolescente foi conduzido para um abrigo e está à disposição da justiça. A vítima foi assassinada no dia do aniversário de 15 anos. Fantoni Peço acompanhou essa tragédia no Vale do Mucuri. A escola onde o aluno frequentava amanheceu em luto. Uma câmera de segurança registrou a confusão entre os estudantes. A vítima de camisa branca se aproxima do suspeito usando o uniforme da escola. Com apenas um golpe, o aluno uniformizado vira e atinge o abdômen da vítima. Em seguida, foge correndo e é perseguido por outros adolescentes. A vítima não prestou atenção na gravidade do ferimento. O jovem levanta a camisa e passa a ser acompanhado por outros estudantes. O adolescente se abaixa. Ele morreu no local no dia em que completou 15 anos. A briga entre os alunos aconteceu aqui na rua Helmut Neumann, a cerca de 100 metros da escola. Após ser golpeado, o aluno ficou sentado ali naquele ponto e em seguida recebeu o socorro do SAMU. Mas não resistiu e morreu. O que as imagens não mostram é o que foi registrado, é o que foi reclamado pela família. Que o suspeito, pelo ato infracional, vinha sendo ameaçado, atacado, teve os objetos danificados e, inclusive, o fato teria sido comunicado à direção da escola. Nesse bilhete, a família do menino, que atacou o outro, foi chamada à escola para discutir o comportamento do estudante. A amiga do menor infrator, que não quis se identificar, diz que um parente o salvou de ser atacado por um grupo de alunos numa praça no bairro São Jacinto. Juntaram 7 a 8 meninos para bater nele na pracinha. Não bateu pelo fato do sobrinho dele sair correndo e chamar os familiares dele. Chegamos a tempo de impedir. Depois disso, infelizmente, hoje aconteceu o que aconteceu na escola, porque juntaram mais de 10 meninos para pegar ele. E o que ele fez foi por legítima defesa. A jovem diz que outras tentativas de agressão ocorreram contra o amigo. Começaram na escola a implicar com ele. Quebraram os materiais dele para implicar caneta, lápis, tudo, tudo que ele tinha. Só não rasgou o caderno porque não estava dentro da mochila. A faca usada no delito foi apreendida. Ela tem três lâminas presas ao cabo emborrachado. Na outra extremidade, quatro pontas metálicas pontiagudas. O militar diz que a primeira suspeita pelo confronto seja desavença por conta de uma colega em comum entre o suspeito e a vítima. Ele tinha um relacionamento com uma menina, que era amiga desse grupo de adolescentes. E após o rompimento desse relacionamento, ele passou a ser alvo de agressões e ameaças. Inclusive, relatou que já foi agredido na pracinha, nas proximidades do São Jacinto. E que ele passou a levar esse objeto para se defender. E que hoje eles tentaram agredi-lo e ele, para se defender, ele desferiu esse golpe, atingindo a vítima na altura do abdômen, do lado esquerdo. E, em decorrência desse golpe, veio haver a exposição do intestino da vítima. O menor contou ao policial carregar a faca por medo de ser atacado por um grupo de adolescentes. Ele assumiu ter montado a arma para defesa pessoal. Segundo ele, foi ele mesmo que montou dessa forma. Então, ele, muitas vezes, lá no seu pensamento, utilizando-se dessa forma, seria um meio mais eficaz. Vindo acreditar que ele tinha essa intenção de causar um ferimento grave na vítima. A parte informou que as ameaças e tentativas de agressão aconteciam dentro e fora da escola. Eu mesma cheguei na diretora. Falei que tinha gente ameaçando ele. Aí ela só falou que ia chamar o responsável. Aí, como eu vi que não fez nada, eu mesma liguei para a responsável dela, que é a irmã dela. E ela foi lá na escola. Ela foi na escola, conversou com a direção. A direção não fez questão de olhar as câmeras. A direção nem se importou. Simplesmente falou que na segunda-feira, que isso aconteceu numa sexta, que na segunda-feira conversava com, chamava a outra parte e ele conversava. Só que não fizeram questão, não deixou para lá, entrou tipo no ouvido e saiu no outro. A direção não fez questão, não deixou para lá, entrou tipo no ouvido e saiu no ouvido.